Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste desse conteúdo. Essa aqui é uma questão da PUC e diz o seguinte, o composto a seguir ele apresenta uma nomenclatura oficial, o nome, então aqui a gente tem algumas nomenclaturas de ramificações que a gente pode juntar todas elas e criar um nome de uma estrutura. Então a gente tem um carbono, que é um átomo de carbono central, ligado a um metil. O que é o metil? O metil é o CH3, é um carbono ligado a três átomos de hidrogênios. Aqui embaixo a gente tem um grupo chamado fenil. O fenil é quando o benzeno é uma ramificação. Isso aqui a gente chama de fenil. Aí temos em cima um tercbutil, seria uma ramificação com quatro carbonos. O botil normal são quatro carbonos assim, meio que em linha reta, vamos dizer assim. Não é necessariamente linha reta, mas um seguido do outro. Isso é um normal botil. Agora, quando você tem um tercbutil, a gente está dizendo que existe o carbono que está ligado à estrutura principal, ele é terciário, antes dele se ligar à estrutura principal. Então seria um carbono que está ligado a outros três átomos de carbonos. Aí ele é um terciário. Então aqui a gente vai colocar um CH3, aqui outro CH3 e aqui outro CH3. Aí a valência, a ligação que vai estar com o principal vai ser essa. A partir do momento que ele está ligado à cadeia principal, claro que ele virou um quaternário. Mas antes ele era terciário. Então por isso isso aqui é tercbutil. E a outra estrutura que nós temos aqui é um isopropil. Então a gente vai ter aqui iso, quando você tem CH ligado a um CH3 de um lado e CH3 do outro. Então eu posso colocar assim, CH3. Eu vou colocar esse H aqui junto. CH e CH3. Então essa aqui seria a estrutura da nossa cadeia carbônica. Para falar qual é a cadeia principal, a gente vai na cadeia que a gente considera aqui sendo a maior entre essas. Lembrando que a gente vai utilizar aqui o fenil como uma ramificação. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está tudo dando na mesma. Então a mais ramificada que a gente vai ter pode ser essa estrutura aqui e a gente vai ter como ramificação pelo menos três ramificações do tipo metil, além de um fenil. Então a gente tem fenil aqui, fenil. Nós temos metil, metil, metil e outro metil. E a gente começa a numerar a cadeia carbônica de cima para baixo, porque vai ser o lado mais próximo de duas ramificações. Se eu começasse aqui de baixo, no carbono 2 eu teria uma ramificação, mas em cima eu tenho duas no carbono 2. No carbono 3 eu tenho duas ramificações, um metil e um fenil. No carbono 4 eu tenho outro metil. O nome oficial para essa estrutura, ele seria o fenil vem primeiro, então eu vou colocar 3 fenil. Por que o fenil vem primeiro? Ordem alfabética. Essas outras ramificações chamam metil. A letra F vem antes do M, na ordem alfabética, então a gente vai falar 3 fenil. Depois, 2, 2, 3, 4 tetra, porque são 4 metils. carbonos. A cadeia principal tem 6 carbonos, na verdade tem 5 carbonos, então vamos chamar de hexano. Hexano. Eu falei 5 carbonos é pentano. Então, pente, são 5 carbonos, a ligação simples e a terminação de hidrocarboneto. O nome oficial, ele seria então 3 fenil, a gente tem aqui, aqui e aqui, só que 2, 2, 3, 4 tetrametilpitano. A letra C seria o gabarito para essa nossa questão. Basicamente é isso, apenas uma questão de nomenclatura. Espero que vocês tenham compreendido passo a passo a resolução deste exercício. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Se inscrever no canal.